E esse vídeo foi jogando com o pessoal do Discord, mano, a gente tá montando uma comunidade de jogadores de NBA 2K Então se você quiser jogar NBA 2K comigo e com o resto da galera, o link do Discord tá no topo da descrição É de graça, é um comunicador foda, se você ainda não tem Discord, você tá dando muito mole Então clica no link do topo da descrição e vamos se encontrar lá pra bater um basquetezinho, brother Vamos embora pro vídeo Nossa, o Lebron dribou o cara no ar, amigo Meu Deus Tá maluco, mano, a fazenda rala pra ficar no top, imagina aí Tá lá mais um pontinho, filhão O garoto Lebron Nossa Senhora 8 pontos, 4 assistentes até o momento, hein Ha, ha Ingram tá voando também, hein, filho Voando baixo Nossa, achei o Poupe livre de novo, meu amigo Patifão puxa a marcação, manda o passe, os caras não erram, velho Verdade, né Mas também, a gente se apega, né Ainda mais de cagou o posto, meu A gente fica com a história que tem Nossa, velho O Patifão tá voando Tá lá mais uma, filho O Patifão está no Ebonser Tá lá, garoto De movimentação, amigo, respeita Nossa, que jogada Fiz o triplo-duplo Triplo-duplo, meu garoto Ah Peguei o rebote Errei, peguei o rebote e acertei Tá valendo Finalmente Finalmente muito errado, hein, mano Tá lá, garoto Mais uma, filhão Vambora Mais uma chance Sei lá, sei lá o Zuball Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Assistência maravilhosa Assistência maravilhosa Meu Deus, velho Tá lá, garoto Fechadinha, Javis Assiste Double-double Ah, os caminhos não estão errando, velho Tá lá Toma esse toco, amiguinho Aqui não Aqui não Sai Fim do jogo 108 a 86, meus amigos Deixa eu ver Se tem os brothers aqui Na sala do NBA Deixa eu ver Eita E aí, rapaziada E aí, mano E aí, mano Oh, tenho que adicionar vocês, velho Vamos jogar aí um Vamos, vamos Vou abrir aqui, peraí Você, você já me tem O Berk não Tá Aqui, aqui, ó Olha como vem Olha como vem Calma aí, calma aí, calma aí Se liga Olha aí Toma Ô, louco Essa é boa Eu tô nessa aqui, ó Que é BR, caralho Boeira Boeira Ah, capoeira Também tem Fernando Que é isso É o Homem-Aranha, moleque Ah, o do Homem-Aranha também tem Tem flexão, tem flexão Não, eu tô com o Roundhouse Kick e o Carpet Magico Vamos aí Qual quadra Rápido, rápido, rápido Manda aí, manda aí Terminou aqui a minha flexão Aí pronto Aí vai, bora Foi melhor palizão Ah, voltei, voltei Voltei, voltei Aqui, aqui, ó Bora tentar fazer o fight aqui na capoeira Vamos, vai Calma aí, calma aí Calma aí Não ativa Vai Já ativei Vem pra 30, parceiro Irmão, acho que vai acertar um soco só eu, meu irmão E esse aqui, e esse aqui Caralho Cadê, vou pegar uma quadra aí Ó, tem um argentino na quadra de trás ali, ó Que eu tô vendo, mas é um sol O resto é gringo Tem um Ale aqui, ó Ale Boca de Pelo É, então É, essa é a sala mesmo É, essa é a sala mesmo O Pauline, o Pauline certeza que é BR, velho Não tem ninguém que usa Pauline 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 Eita, um aluco aí, pão bom 2,18, vai acabar Ah, mas já tem uns caras de próximo Mas a gente entra antes que eles, né? A gente entra antes que eles É, porque as tuas duas não tá completas Então, vou te falar O Pauline ali é o jogador da seleção, mano É, com certeza Tru da tru, mano Olha eu ali, ó Como rebola Ah, moleque, aí, ó Chegando, eu sou Dele Alli Challenge ali Ah, eu vi o Dele Alli Dele Alli Vambora Ai, Klan Acho que é meu primeiro parque, hein Você vai sentir, você vai sentir o leg Ih, tá já sentindo Ih, tá já sentindo Eu não tô conseguindo mexer, não, mano Pera aí, pera aí Eu aperto o botão de responde Dois segundos depois, velho Ah, é assim, o parque bate ponta Jesus, mano Jesus, mano Ih, o Patif saiu dali Pega aí, velho Patif Mano, tô full chutado, velho Tô full chutado, mano Foi falta, ok Depois de um tempo tu vai acostumar Tá Ó eu, pedindo, pedindo o passe com A Não vai cair Mano, eu tô muito bugado Não, 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 ó Meu Deus Meu Deus, velho O tempo de reação é muito demorado, mano Tá muito espreendido Então, é isso, você tem que dar prejuízo E jogar, jogar no parque É um bagulho complicado Eu, eu Ah, demorou Vai que dá Relaxa, toma, Patif Vai te mandar Vai dar, entra Vai dar não, vai dar não Calma, calma, calma Calma, eu vou acostumar, calma aí Olha, mano, eu não consigo nem recuperar a bola Vamos aí, vamos essa aqui depois É a minha saideira também Errei Beleza Muito marcado, mal É porque tem que pegar o timing do arremesso também, né, velho Caralho, é embaçado isso aqui, mano É embaçado, é embaçado É, mano, você tem que desoltar o bagulho 10 segundos antes, mano Te vi, meu irmão Te vi Onde é que eu tô? Olha Lanquei, lanquei Boa, boa, boa 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 Boa, boa Boa, boa Sobe, sobe, sobe Foi boa, mesmo Que isso? Que isso? Que? Ah, meu Deus, velho Tá dentro do padrão total, velho Tá louco, mano Ó, o cara meteu a dancinha Vem, vem Vai Aqui, aqui, aqui Foi Nossa, garoto, linda Esse Ale aí, mano, boca de pelo, ele nega minha bad Tá beleza Tá beleza Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Mano, mano Os caras tão tudo negando minhas bad, mano É spalling Deixa eu ver spalling Hermesai, tá cool Vamos lá Que que é isso aí, Cold? Tomar cuidado com isso Esse bagulho de ficar frio, ele diminui seus status Erra tudo Ah, que da hora Quando você erra muitas coisas, você fica frio Eu, eu, eu Dá pra destruir, Patife Foi de dois Boa, garoto Foi de dois, mas É, tá valendo De boa De boa De basquete Caralho, Paulinho Qual foi? Que passe, hein Não entendi nada Ah, mano, eu fiz uma parte do jogo, cara Eu não fiz não, claro Eu tenho que aprender, mano Não, só Não, mas é isso Tipo, o esquema é você Quanto mais você jogar Mais você vai acostumando com o tempo de arremesso E o lag Tá ok Certo Tchau